Opa, Diogo Mitsuda! Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre home office, como você pode estar trabalhando em sua casa com um negócio online. Uma das primeiras coisas, quando eu comecei a trabalhar com um negócio online, eu comecei a pensar, tá, como que se trabalha em casa tendo um home office? Aí eu comecei a analisar algumas coisas, esses dias atrás mesmo, até mesmo hoje também, e eu resolvi fazer esse vídeo aí pra estar falando um pouco mais sobre como eu aprendi algumas dicas de home office e estar tendo também a questão do desempenho e produtividade nos meus negócios online. O meu canal é mais voltado pra negócios online e marketing digital, mas se você também é, por exemplo, um advogado que trabalha em casa, não sei, um autônomo que faz trabalhos em casa e você precisa organizar mais a sua vida dentro do home office, então você também pode utilizar esse vídeo para os seus negócios. Bom, o primeiro passo seria você resolver a questão dos horários. Qual o melhor horário pra você fazer as suas coisas? Seria de manhã, de tarde ou de noite? Você tem que ser bem sincero nessa parte, porque vai fazer parte da sua rotina diária. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. De manhã, eu faço a primeira coisa, os vídeos. Eu gravo os vídeos. Porque é um momento que eu tenho que precisar de muita concentração e também há um certo desgaste pra gravar o vídeo. Porque além de gravar, eu vou ter que editar os vídeos e subir no meu canal. E isso demanda um pouquinho de tempo e há um desgaste. E depois quando eu começo a ficar um pouco desgastado, eu começo a desconcentrar, eu acabo indo pra academia. Eu vou lá, faço meu treino, eu malho, gasto as energias um pouco, faço uma corrida e depois eu volto pra casa, eu tomo um banho e depois volto novamente nas ativas. Bom, primeira coisa depois que eu faço seria na parte da tarde. Eu almoço, né? Depois eu vou lá e faço algumas coisas na parte da tarde. Que seria ver os e-mails, eu respondo pessoas no WhatsApp e eu vou organizando pouco a pouco essa parte mais de responder clientes. E um pouquinho no final da tarde eu começo a ver outros nichos. Eu começo a analisar nichos de mercado pra eu começar a trabalhar com isso. É um negócio que você tem que ter uma certa organização. Porque senão, se por exemplo, se de manhã eu precisar falar, vou começar agora a responder WhatsApp. Depois de tarde eu começo a gravar vídeo, que é um caso que eu gasto mais tempo, que demanda um pouco mais de energia, eu já vou estar muito cansado. Então, a qualidade, vou repassar essa energia, digamos, negativa pra vocês e os meus vídeos não ficam como ficam quando eu faço de manhã. Então, essa é uma das dicas que eu posso dar pra vocês também, como eu faço a minha rotina dentro do meu home office. E na parte da noite eu evito fazer qualquer outra coisa, tipo assim, de trabalhar. Porque um dos objetivos é passar mais tempo com a minha família. Então, se eu mudei pra casa, comecei a trabalhar como home office, como marketing e tal, eu queria mais tempo. Então, se eu chegar em casa e começar a trabalhar mais do que eu trabalhava antes, acho que não faria nenhum sentido eu ter saído do meu antigo emprego. Porque se eu saí de lá e comecei a trabalhar mais ainda, eu acho que não seria legal eu achar que isso é uma qualidade de vida que eu queria. O segundo passo é você criar uma rotina pro seu negócio. Por exemplo, essa questão aí de trabalhar na parte da manhã fazendo vídeos. Eu já criei uma certa rotina e eu não posso sair dessa rotina porque senão eu vou perder muito tempo pensando o que eu vou fazer no caso. Se eu tenho uma certa rotina, eu já mato diversas outras coisas que eu tenho que fazer. Então, assim, eu não fico pensando, analisando o que eu devo fazer, o que eu vou fazer de manhã. Então, eu já pego, já sigo um roteiro pra que eu não perca tempo fazendo outras coisas. Normalmente, de manhã, eu faço as coisas que dão um retorno mais rápido financeiramente, dizendo. Por exemplo, os meus vídeos no YouTube e outros canais, eu vejo que dá um retorno rápido pra mim. Então, isso é prioridade no meu negócio. Então, você vai ter que analisar o seu negócio e falar, bom, esse tipo de estratégia que eu aplico é a que mais dá retorno pro meu negócio. Então, eu vou colocar isso aqui como prioridade. A terceira dica é que você se vista como se estivesse trabalhando. Não se vestir colocando um terno, mas se vista de uma forma com que o seu corpo, a sua mente, entenda que você está em horário de trabalho. Tem muitas pessoas que começam a trabalhar de pijama. Eu já caí diversas vezes, algumas vezes eu caio também nesse erro de acordar e ficar com pijama o dia inteiro, assim, sabe? Ficar trabalhando assim e ficar com pijama trabalhando, escrevendo. E o seu corpo, indiretamente, ele entende que você está em casa descansando. Então, quando você se veste, não vou falar pra você colocar um terno e gravata, mas se veste de uma certa forma que o seu corpo entenda que você está trabalhando nessa hora. Então, isso é uma forma de também criar uma rotina pra que você possa saber quando você tem que descansar e quando você tem que trabalhar. Quando o seu corpo entende que você está trabalhando, você cria uma certa organização. É como, por exemplo, você está aqui trabalhando com várias abas abertas aí no computador, você não consegue fazer nada. Você faz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você não faz nada. Então, quando você cria um certo hábito, quando você cria também a sua vestimenta, o seu corpo vai analisar que você está trabalhando, que você precisa de organização e assim a sua produtividade é muito melhor. Em resumo, esqueça das multitarefas. Eu já fui muito esse tipo de pessoa que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando eu comecei a mudar esse tipo de hábito que tinha na minha vida, a minha produtividade aumentou muito mais nos meus negócios e o retorno financeiro automaticamente. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo de organização, home office, como trabalhar em casa. E essas aqui foram umas dicas que eu aprendi e eu coloco constantemente em prática. Não é fácil, mas quando você coloca, de certa forma, como um hábito na sua vida, vai se tornando cada vez mais fácil você trabalhar dessa forma. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de estar trabalhando na sua casa, você que está começando agora, que realmente é difícil você acostumar. Mas, se eu conseguir, você também consegue, tá? Então, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva também. Se você gosta de assuntos de negócio online, empreendedorismo e marketing digital, já se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho embaixo. Ou também, aqui embaixo, também na descrição, vai ter um sininho cinza, para que você tique e você receba 100% das notificações. E, se você gostou desse vídeo, já deixa um like também, para estar ajudando a nossa comunidade. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus.